O xerife aí tá foda. Vai o segundo junto no... Como é que é? Ele colocou o amigo na podre. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Mochou a cena aí. Não, não, não. Quem foi que falou que o xerife tá uma merda? O cebola aí, ó. O cebola aí, então você é um novo xerife aí. Vai lá arrumar. Então vambora, vambora. Eu não quero muita bat-fighting Vou matar. Aí o Big Jeff pra esquerda aí, ó. E eu ou os caras da fila? Você, você. Pra minha esquerda aqui, ó. Mas o xerife, calinhar com ele é o pessoal, não é ele calinha com o pessoal. Desculpa aí pela arrogância que eu vou falar, mas meus meninos aqui eu vou cuidar, entendeu? Como é que é, xerife? Não, desculpa aí pela arrogância, mas meus meninos aqui eu cuido. Tá bom assim? Tá bom assim? Um pouquinho só pra dizer, tá mais. Tá bom, xerife. Vamos lá, xerife. Tá bom, tá bom aqui? Olha...